Quem que você segue? Aqueles influenciadores que gravam, ó, quero te oferecer um produto tal, XYZ, não sei o quê. Os influenciadores são muito procurados pra fazer divulgação de produtos nas redes sociais, porque eles têm muitos seguidores, você acaba divulgando o seu produto. Só que alguns deles, empresas duvidosas, estão se aproveitando da exposição pra espalhar a publicidade enganosa e até golpe na internet. Abre o olho, viu? As vendas pela internet dispararam no Brasil. O aumento das vendas está relacionado com o uso de anúncios estratégicos. Aqueles que usam influenciadores digitais... Confio, porque são pessoas bem famosas, entendeu? E a gente... Eles não iam estar, por normal, vendendo um produto que não fosse bom, eu acho. O resultado, para quem compra guiado apenas pelos anúncios, às vezes, pode ser desastroso. Já caí de comprar um secador de cabelo e nunca chegou. Muitas vezes, por trás de anúncios assim, existem empresas fictícias criadas com o único objetivo de aplicar golpes pela internet. E algumas utilizam uma estratégia que costuma dar bons resultados. Usam a fama e o poder de convencimento de influenciadores e até algumas celebridades para vender produtos e oportunidades que parecem atraentes, mas que, na verdade, não passam de fraudes virtuais. Esta semana, a denúncia de um golpe envolvendo uma plataforma chinesa que vende roupas e acessórios movimentou a internet. Eu entrei no banco de dados dos golpistas e descobri vários golpes e todos os influências que fazem parte. Uma das denúncias foi feita justamente por um influenciador. Isso aqui é uma página montada pelos golpistas para dar credibilidade, para enganar você, seguidor, e você cair no golpe. Guga Figueiredo se especializou em descobrir e denunciar lojas e aplicativos que usam influenciadores para turbinar as vendas. O aplicativo vai dizer que você vai ganhar, mas precisa atingir um limite para você conseguir sacar. Aí o cliente fica ali por mais de sete dias, não consegue sacar o dinheiro e cai no golpe, porque não consegue pedir mais o reembolso. Diogo Souza é especialista em marketing e agencia influenciadores. Ele conta que já recusou contratos importantes por não confiar nos produtos que seriam anunciados. Queria que eu fizesse a publicidade, mas o produto não funcionava para o criador de conteúdo outra. Era para termos pejorativos com o criador de conteúdo, outras era enganando o público de sorte, azar, vai ganhar, não vai ganhar. A Juliana Luzier é uma influenciadora ativa no mercado. Somando todas as redes sociais, ela tem cerca de 5 milhões de seguidores que a acompanham fielmente para ver dicas sobre moda, maquiagem e penteados. Três dicas importantes para ter o cabelo crespo, bem definidinho, maravilhoso, assim, igual o Bill. Eu estou de trança agora, tá? Eu me sinto muito responsável das coisas que eu vou indicar, das coisas que eu vou falar, do que eu vou mostrar. Nenhum dinheiro paga a minha credibilidade. Ela diz que já recusou até ofertas tentadoras, tudo porque o produto não cumpria o que prometia. Eu passei a base e a base ficou verde, eu fiquei esverdeada, eu falei, gente, não tem como. Alexander Coelho é advogado e especialista em direito digital. Segundo ele, nos casos em que os anúncios feitos por influenciadores iludem os consumidores, o próprio influenciador pode ser responsabilizado e até é obrigado a reparar os eventuais prejuízos. Quando ele faz esse anúncio, ele usa da notoriedade dele, ele está dando uma chancela naquele produto. E isso acaba gerando uma responsabilidade. Com certeza, porque a pessoa confia no tanto seguidor que o influenciador tem e vai saber o seguinte, poxa, vou confiar no que o cara está falando. Então, você tem que ficar ligado nisso aí também. Comprar pela internet é muito boa. Eu nunca caí num golpe, graças a Deus, mas eu me certifico sempre antes de comprar. Eu vejo a referência lá, falar, quando é muita promoção, assim, sabe, muitos comentários só positivos e você percebe que é meio fake o negócio, eu saio fora. Prefiro uma plataforma melhor, pagar um pouco mais caro, mas ter a confiabilidade de receber o produto e do jeito certo. eu vejo o produto.